Toch da 4A A Bairro de Alquim La Bairro Comentei o que se conecta A Bairro de Alquim Agora há uma palavra A Bairro de Alquim Letra de Alquim Quasei A Bairro de Alquim A Bairro de Alquim Presente Paraí, 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 paraí! aparece só uma pequescadazinha Here it is Temos que ver aí um sítio. Estás focado? Olha lá, estás a tregar o carro porque estás com o Metro Novo e o carro aqui dentro. Vamos fazer um vlogger? Eu estou a fazer. Estamos a fazer. Já pusemos cá os melhores cams que só uma vez tiveram vindo por um montinho. Para nós sim. Eu sinto que há muita gente. Estou a dizer muito vlogger. Estou a ver as pessoas à manhã, as venilhas, entrarem aqui. Por que estão estes carros velhos aqui? Estão habituadas a ver aqui os Moisés, os Opels, os Citroëns e aqui novos. E vão estranhar, tipo, o que é que se passou aqui? O que é que é isto? Ah, é um show de clássicos. Eu acho que nem passa por isso sequer. Pode ser estranho, mas estão a brilhar. Já estão cá dentro, estão a brilhar. Agora vamos organizar. Temos ali um plasma e temos um andarilho com plataforma para o Yuri curtir aqui durante o passado. E temos aqui um fotógrafo profissional. Atenção. Eu vou andar da coisa. Eu vou andar da coisa. Eu vou andar da coisa. Sim. Põe aí num sítio qualquer fixo, pô. Vá. O Zé das câmeras. Só me metem nisto. Só me metem nisto. Olha para onde é que tu farou do carro. Hein? Onde é que tu farou do carro. Vá. 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 Tu tens com alguma dificuldade. Vá're. Vá. Vá. É que este. Pavimento. Vá. 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 Sítio. Vá. Vá. A. Anda, para aqui, para ali, para ali, para ali. Para, 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 para trás, para trás, vira tudo para ali, tudo para ali, mais, 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 vira tudo, tudo para lá, tudo, para, para a frente, aqui agora, para a frente, olha, alinha, alinha com o risco, fica, ao menos, fica direito, não? O telefonado, a bateria está aqui, olha, espera aí, espera aí, olha, espera lá. Não, não estou bem? Hã? Não, tens de vir mais para a frente. Hugo, mais, para ali. Não, está ficando bonito, está ficando bonito. Não, estou compara a mecânica de meu veículo. Está ficando bonito, está ficando bonito. Vamos lá, sim? Está, sim, senhor. Sim. Sim. É, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.